Olá, meus amigos, boa noite. Tudo bem? Estou aqui para mostrar mais um vídeo da minha escodora, que nasceram hoje. Olha que gracinha. Ela agora nasceu bastante. Elas estão todas deitadinhas, não dá para ver direito, mas nasceu bastante. Já estão caminhando, comendo. A minha criação está crescendo. Elas agora vão se espalhar. Eu cuido muito bem delas. Eu quero criar bastante escodora, que elas são muito lindas, fofas. É demais. Elas têm mais ou menos umas 4 horas de nascida. Já estão assim, olha. Nasceu umas com defeitinho na perna. Eu até brinquei, não botei um chinelo em uma, que é para ela se... Vou olhar se o pezinho dela volta. Aqui, ela. Ela nasceu com o pezinho todo. Aí eu botei um chinelo nela, para ver se o pezinho dela volta. E aqui, olha. Ela está dando chinelinho. Que bonitinha. E é isso aí, meus amigos. Cada vez mais está aumentando. Logo, logo eu quero ter um plantel grande. Aquelas é fofas. Eu amei criar aquadora. E vou comprar mais de outras raças. Depois eu mostro para vocês. Aqui, eu deitei. Morreu muitos. Nasceu muitos caras dentro do ovo e morto. Não sei o que acontece. Se alguém souber me explicar por quê, deixa no meu Face aí. Deixa aí nas mensagens aí que eu lê. Entendeu? Morre muito. Não sei por quê. É dentro do ovo. Fica morto. Não consegue sair. Eu resgatei um monte. Aqui é a agulha delas, olha. Tudo bem cuidadinho. Eu cuido delas como se fosse... Se eu fosse mãe delas de verdade. Eu adorei elas. Ai, está de botinha andando. Que chique, meu bem. Se está de botinha. E é isso aí, meus amigos. Se vocês gostou, olha um monte. Aqui tem 99. Eu deitei... Na minha chocadeira, eu deitei 150. Nasceu 99. Tem dois aleijados. Um está com a bota que eu inventei. Tenho o pé dele para o meu irmão. E sei que esse pé é filho para frente. Isso é um pé. E eu espero que... Que ele caminhe. Se você gostou, dá um like. Se inscreve no meu canal, os amigos aí que criam codorna. Vamos se unir. Vamos criar as bichinhas. Que elas é lindas. E é isso aí, gente. Um abraço. Independente da hora que você vai ver esse vídeo. Que seja de noite. É uma boa noite. Que seja de dia. Bom dia. Boa tarde. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos continuar criando codorna. Tchau, gente. Tchau, gente.